Bem vindos mais uma vez ao seu canal de vídeos, esse aqui é o equipamento do Sérgio, lá do Rio de Janeiro Esse rádio aqui é do tio lá do Rio de Janeiro, a gente vai preparar ele, vai deixar ele bacana, novinho E aí, aí o tio do Rio de Janeiro vai amar Vai amar, ele mora lá perto do tio Kiguinho E esse carvão aqui do potenciômetro de liga e desliga, ele tá bem gasto Olha só, vale a pena dar uma limpeza nele? De repente se encontrar no Mercado Livre um potenciômetro duplo 50K, aí é bacana de trocar Ele tem um problema na sintonia, eu vou até ligar meu outro rádio aqui e te mostrar Eu percebi isso aqui no Frequencímetro Quer ver uma coisa? Oi, 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 oi Tá vendo? Olha, o rádio fica simplesmente muito louco Oi, 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 oi E tem coisa errada na sintonia O rádio é bem antigo, tá com esse meter bem amarelinho, tá funcionando Se o proprietário quiser trocar, eu acho que vai dar uma rejuvenescida no rádio O que eu tô dizendo é que se eu colocar um LED branquinho aqui, ele não vai ficar legal Ele vai ficar com cara de escímetro velho, porque tá amarelado Olha ele aqui, tá palitado o VCO, ai meu Deus Fico até com medo disso Sabe o que eu falei ontem sobre as bobinas tuco? Olha que maravilha, isso aqui é a melhor coisa do mundo Troquei os capacitores, troquei modulador Os capacitores todos foram substituídos Esse rádio tava com áudio muito ruim, portadora negativa E eu fiz a modificação que eu acho que é bacana aqui E eu acho que ficou muito bom Levando em consideração a estrutura do rádio É um Superstar 3900, de 1900 e lá vai Dom Pedro Tem até uma modificação aqui pra dois bips Isso aqui é um chucrute de canais Que ele reclamou que quando chega em determinado canal o rádio fica escapando O rádio escapa por causa de um varicapzinho que tem aqui Esse varicap ele não consegue oscilar na tensão que precisa Aí o rádio fica abrindo e fechando a porta O PLL ele é composto por chaveamento de canais Então ele não dá conta de chegar naquele canal e fica caindo Ele funciona muito bem, esse PLL aqui ele funciona muito bem Nesses canais originais do Superstar Que são basicamente a mesma canalização dos Voyages Do VR9000 Desses equipamentos equivalentes aí Só que nesse caso aqui, esse rádio ele tem um PLL um pouquinho mais duro Ele precisa de um varicap que atua com mais intensidade Aí funciona, o negócio é conseguir o varicap Tem que tirar de outro rádio né Isso não tem aporte comercial Por isso que é mais difícil de achar Dá um look na galera aí Fala aí Vicentão, fala um look galera aí Vicentão Agora eu vou trocar os scotch Colocar a recepção desse rádio realmente macia Trocar o transistor de recepção Vai mudar a configuração por completa Substituído tanto de SSB quanto de amplitude modulada O botão de liga e desliga é novo O S-Meter foi substituído O botão de sintonia também foi substituído Um dos PLLs se manteve o original O outro é idêntico, mas foi substituído O sistema de PA do equipamento e o tanque final Foi todo refeito A parte de capacitores Tá vendo? Pasta térmica Atualizei alguns circuitos Como assim? Como é que eu vou exigir áudio do equipamento Que não tem o modulador direito né Tinha um moduladorzinho assim de brinquedo A gente colocou o negócio direito Mas aí eu coloquei todo o circuito atualizado Porque senão não tem jeito Você tirar o moduladorzinho desse tamanzinho Botar um daquele tamanho E se o restante do circuito não estiver preparado Aí dá problema Depois disso as etapas de saída Tudo refeito, bonitinho Para o equipamento não ficar em saturação Ele tem uns componentes aqui no início do PA Essa parte de saída Que eles saturam muito fácil Eles chegam na temperatura alta muito fácil E dá uma portadora em SSB E o que é capacitor vira resistor O que é transistor fecha a entrada O negócio fica esquisito Então eu atualizei essa etapa O rádio está soltinho 3K de largura de banda Está com os escotes de recepção todos novos Teteia E o que significa esse montante aqui? Significa o seguinte Se você prepara o circuito É igual uma construção Você vai fazer uma construção preparando a base Para 18 andares e constrói 3 É isso Você solidifica mais o funcionamento do equipamento Você vai ver que delícia que ficou a sintonia dele Você nunca teve um equipamento com 3K Você vai ver o seu Superstar 3900 com 3K de largura de banda E ó Que deslocamento lindo Você vai ver Todo mundo vai elogiar O chucrute de canais eu mantive Aquele varicap não é comercial A gente não tem aqui uma sucatinha de rádio antiga Para poder colocar E o incrível é que não é um varicap de um rádio novo Tem que ser um varicap de um rádio antigo E tem que ser VR9000 Megstar Porque esses antigos Eles tem um varicapzinho que Dá uma tensãozinha um pouquinho maior Aonde eu preciso E faz com que o equipamento Ele transmita e receba Mais embaixo Quando você faz um chaveamento de chucrute O chaveamento de canais está do mesmo jeito Esse esquema do bip longo e bip curto aqui Foi legal Isso aqui com certeza É uma ligação do Antônio Lá do Meyer Um forte abraço Antônio Deus te abençoe Um dos profissionais mais antigos aí do Brasil Referência também Com certeza Eu tenho certeza que isso aqui é mão de obra dele A gente conhece Aqui atrás foi colocada Uma chavinha de três posições Para bip longo e bip curto E se eu não me engano A terceira posição aqui do meio Ela é sem bip Estava com muita solda fria Muita solda fria Placa muito suja Um montão de pontinho quebradinho Sabe Esse espectro aqui Ele é referente A frequência de 27.205 Todo esse espectrozinho aqui Aqui você tem o centro da faixa Que é a amplitude modulada Vou dar uma portadora aqui Beleza Agora eu vou te mostrar Aqui o modo LSB Normalmente o modo LSB Ele acontece Desse meio Dessa linha vermelha Para cá E o modo USB Dessa linha para cá Como esse rádio Está com 3K e meio De largura de banda Você vai ver Que ele está Operando Não só do lado esquerdo Mas um pouquinho Do lado direito também Devido a largura de banda Agora o modo USB Pode ver que até mudou pouco Porque o bicho fica realmente solto Agora amplitude modulada Alô, alô, testando 1, 2, 3, 4 Alô, alô, teste Olha como é que Amplitude modulada Ocupa todo o espectro Esse ocupar do espectro Ele é normal do modo FM Deixa eu passar aqui Para o modo FM Que agora está ocupando Um pouquinho mais Alô, alô, testando 1, 2, 3, 1, 2, 3 Alô, testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Por que isso alemão? Porque quando você Altera a estrutura De USB e LSB Você amplia Ou diminui O range De ataque Do modo AM Que também vai Reestruturar o modo FM Por isso que o rádio Fica com o áudio Mais forte Fica mais presente Fica bem melhor Equipamento analógico Para acerto de frequência Principalmente para um rádio Que estava Totalmente sem referência Você tem que ver a luta Que é Modo LSB Agora modo USB E agora modo amplitude Modulada Que passou direto para FM Modo amplitude Modulada Beleza Agora modo FM 100% na frequência Vou te mostrar uma coisa Aqui Eu estou no modo FM Passar para M Acionei aqui A portadora Estou mudando A sintonia Fina Para o lado direito Está vendo? O range Da sintonia fina É todo esse aqui Para a direita E agora para a esquerda É todo esse aqui Agora se você usar também Vou colocar a sintonia fina No meio dia E ó Mais ou menos no meio dia Tudo para a esquerda Agora com a sintonia fina Tudo para a esquerda Agora vou virar Tudo para a direita E com a sintonia fina Tudo para a direita Então você tem um range Interessante aí Eu vou te mostrar esse range No outro espectro Portadora em amplitude Modulada Agora vou acionar a sintonia Aqui para o lado direito Olha só como é que vai saindo O range Está vendo? Agora vou Mais a sintonia fina Está vendo? Agora voltei Para o meio dia A sintonia fina E estou voltando O calinho aqui Da sintonia Para o meio dia Agora vou virar Para o lado esquerdo E a sintonia fina também Para o lado esquerdo Parece que para a esquerda A sintonia fina Ela age menos Que para a direita Quer ver? Eu vou pôr no meio dia De novo Vamos ver aqui Na sintonia fina Para a direita Agora a sintonia fina Ah não É impressão Para a esquerda É a mesma coisa Todas as duas Atuam perfeitamente Modo SSB Alô alô testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alô alô teste 1, 2, 3, 4 Alô alô teste 1, 2, 3, 1, 2, 3 Alô alô testando 1, 2, 3, 4 O consumo desse rádio É baixo É abaixo De 4 amperes e meio Alô alô testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alô Ah rapaz Vou te mostrar aqui Deixa eu ligar Meu outro rádio Para você ver Como é que ficou Para sintonizar No SSB Quer ver? Oi 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 Aqui Agora você consegue Sintonia Oi 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 Tá vendo? Aqui na sintonia fina Você consegue Achar O ponto da sintonia Para você poder Falar com seus amigos Você não tem mais Aquela coisa De você ficar Sintonizando E o rádio não achar Agora Modo potência E amplitude Modulada Alô alô Testando Nós temos uma portadora Aqui de 8 watts Tá bom? Alô alô Testando Com picos de 27 28 watts Alô alô Testando 1, 2, 3, 4 Nesse wattímetro aqui Eu mostro menos Potência 23 Aqui eu estou mostrando 29 Alô alô Testando 28 Aqui 28 Também Alô alô Teste Show de bola O rádio ficou Muito bom Alô 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 O essímetro Foi trocado A iluminação Com LED de 30 mili Candelas Ficou muito bonito Eu vou acionar O gerador de RF Do monitor Olha lá Recepção No esquema Por que eu estou te mostrando isso? Porque os scots Já foram substituídos A recepção Já foi realinhada O transistor De discriminação De SSB Já foi substituído O rádio Fica muito mais macio Para poder trabalhar Como que funciona Esse equipamento Aqui Ele tem banda A B C Aí você joga Para RAI D E F É bem simples Se você fizer Uma comparação Desse rádio Aqui Com o Cobra 148 É muito fácil Você ver Que esse equipamento Ele é melhor Por que eu estou dizendo isso? Porque de fábrica Você tem já 271 canais E você tem O modo FM E tem sintonia dupla Mas e aí alemão? E aí é tudo, né? Porque esse equipamento Por ter uma sintonia dupla O range De frequência De queixo dele Você pode deixar Super ampliado Você pode deixar A sintonia Bem sensível Eu gosto muito De unificar A sintonia TX e RX Porque você ganha O potenciômetro fino Atuando Tanto na recepção Quanto na transmissão E você viu Que ele faz Uma diferença Muito pouca No espectro Sendo mais fácil Você chegar Na sintonia Da pessoa Que às vezes Está utilizando Um rádio Que tem uma banda Passante mais estreita E você chega Nela melhor Se você tem Um rádio Que não tem A sintonia unificada Você fica Sintonizando Na pessoa E o rádio Fica caindo No calinho Aí o que o pessoal Faz? Pede pra alguém Tirar o calinho O que tem que fazer Pra tirar o calinho? Tem que desmanchar O potenciômetro E tirar Uma pecinha Que fica lá dentro Só que quando você Desmonta o potenciômetro O que acontece? Você deixa Folga Na estrutura Da haste O que você faz Pra não precisar Abrir o potenciômetro? Unifica Sintonia TXRX É simples É só unificar Sintonia TXRX Que a sintonia Fina Ela vai servir De ponte Por cima Aquilo do calinho Aí você não tem Que detonar Com o seu botãozinho Até porque Está difícil De achar Esse botão De sintonia Uma outra coisa Também que eu gosto Muito nesse rádio É a suavidade Que ele trabalha É um rádio Que você consegue Trabalhar áudio Com facilidade Você consegue Trabalhar a largura De banda Com facilidade Você consegue Alterar a estrutura Dele com muita facilidade Ele é um rádio Muito flexível Não é um rádio Que vai te entregar Muita potência Você viu É um rádio De um transistor De saída Com um excitador Mas ele vai te entregar Dentro desse limite Uma qualidade bacana Por quê? Olha só Esse rádio Hoje está com 3.3K De largura de banda Quase 3.4 3.3 Alguma coisa Se você usar O SSB Você vai perceber Que está largo Você vai escutar As pessoas Com mais facilidade Elas vão te escutar Com mais facilidade Há um deslocamento No espectro Que a gente pode Manipular Tanto para lá Quanto para cá Então quando a gente Consegue achar Um ponto comum Em que as pessoas Conseguem escutar Sua voz Dentro de um espectro De áudio bacana Com uma quantidade De RF legal Sem exagero Tem que levar em consideração Que esse rádio Não tem dissipador De calor Quando você consegue Alinhar o rádio Nesse ponto Mesmo deixando O áudio dele Super forte As pessoas te escutam E até agradecem Porque fica mais fácil Quando você tenta Fazer um serviço Desse com um Cobra 148 Eu vou dar uma dica Aqui para quem me acompanha Um Cobra 148 Para você aumentar O range dele O que é aumentar O range? Vamos supor Entre o canal 20 O 19 E o 21 Existe uma diferença Não vou usar o 20 não Porque tem um telecomando Entre o 19 e o 20 Vou usar entre o canal 2 e o 3 Entre o canal 2 e o 3 Você tem 1, 2, 3 Se você girar o queixo Para o lado direito Você vai chegar No canal Quase que chegar No canal 2 Se você girar O queixo Para o lado esquerdo Você vai quase Chegar no canal 1 Certo? Então Quando a gente Unifica a sintonia Você viu ali no espectro Você ganha Mais o range De mais ou menos 5K Da sintonia fina Fazendo que Quase que você Emende uma frequência Na outra Só aqui na sintonia Para você conseguir Fazer isso No Cobra 148 O que você precisa fazer? Você não tem que mexer Na estrutura física Você vai trocar Um cristal Você vai colocar O cristal principal Dele Aquele grandãozão Mesmo Que era usado Nos Cobras Filipinas Nos Cobras Malásia De 1980 A 1990 Você vai colocar Aquele cristal Na placa do 148 Só que ele não Cabe na placa Do 148 Porque ele é feito Para aquele cristalzinho Pequenininho Só que aquele cristalzinho Pequenininho Ele não tem Um range Que junta Uma frequência Na outra Tipo um bando Corrido Eu vou explicar Por que isso é importante Aí o que acontece? Você vai pegar Um cristal grandão Você vai puxar Dois pedacinhos De terminais Dois terminais De capacitor Que é um pouquinho Mais grosso Aqueles de poliéster Você vai soldar Na placa Você vai colocar Na parte superior Da placa O cristal Vai colocar Uma abraçadeira Nele junto Com um outro Componente Para o negócio Não ficar batendo E você vai ter um rádio Mais novo No caso Um 148 Com um cristal maior Você chegando Nesse range Que emenda As frequências E por que é importante Você fazer isso? Principalmente Para quem gosta De usar transverte Para 30 metros 40 metros É que você consegue Chegar nos bits zero Tem muita gente Que opera No PX Você tem lá 27.205 Né 27.206 27.405 415 Tudo com 5 No final Normalmente Quem utiliza Banda corrida Não tem essa parada De ter tudo Com final 5 É banda corrida É livre E você encontra Muita gente Falando em Frequências Que o bit É zero Não é 5 Então você consegue No queixo Chegar na frequência Da pessoa Entendeu? E isso É muito importante Porque imagina Você tentando Escutar uma pessoa Que não está Numa frequência Final 5 Como é que você faz isso Com cobra 148 Mais novo Tudo bem É uma tecnologia Mais anacrônica Não está no mercado Mais O 148 novo Não existe Mas a cobra Foi liquidada Só faz Equipamento AM Desde que morreu O dono da cobra Que o negócio Vem desengringolando Então você não tem Mais um equipamento Igual das antigas Que você pode Usufruir com mais Tranquilidade Por isso que não é Um equipamento Que eu indico Porque daqui a pouco O que vai ter No mercado É só sucata Então se você tem Um cobra 148 E você quer aumentar O range De frequência dele Coloca o cristal Dos rádios mais antigos Vai num coleguinha Que mexe aí Com rádio PX Vê se ele tem Um sucatão De 148 Sempre tem Tem sempre alguém Que desiste do cobra Eu até entendo Por que Você vai lá Pede o cara O cristal Que é cristalzão grandão Pode ser 11, 11, 25 11, 325 Coloca lá Que você vai ver Que o range De frequência Aqui vai ficar Uma uva Principalmente Se você usa Em 40 metros Em 30 metros Com transverte Porque você vai chegar No Na frequência Que você quer E vai emendar Um canal no outro Só aqui no queixo Isso é muito importante Beleza Esse rádio aqui Você já consegue Fazer isso de fábrica Por isso que eu estou Fazendo esse comparativo Só você unificar Sintonia Que você ganha Mais o range Fica muito mais fácil Lembra que você Reclamou Que o filtro do rádio Não funcionava Presta atenção SSB Está com pouca QRM hoje Mas olha aqui Vou ligar o filtro Ela vai zerar Viu 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 só Isso porque eu substituí Os scotch Não foi preciso Fazer absolutamente Nada Tive que realinhar Aqui a posição Do S-Miter Porque ele foi substituído Mas você viu Agora Até o rádio tem filtro Para você que não sabe Como é que mede a estacionária Nesse rádio Eu vou te mostrar Eu vou te ensinar A fazer a leitura Da sua antena A leitura da estacionária Como assim alemão? Só leitura? Sim Só leitura Esse rádio Ele não tem O poder de alterar A sua antena De melhorar a estacionária Não Ele só faz leitura Qualquer rádio PX Só é capaz De fazer a leitura Tá bom? Tá vendo aqui? Esse botãozinho aqui S-R-F É para quando você está No modo transmissão E recepção Quando você quiser Fazer a leitura Da relação de ondas estacionárias O que você vai fazer? Esse botão aqui Você vai colocar Na terceira posição E você vai calibrar Com esse aqui Como é que é Essa calibração? Tem uma pirâmide Aqui Eu vou ter que mudar A posição da câmera Tá vendo? Essa pirâmide invertida Aqui em cima Nesse ímetro Você vai calibrar Em cima dela Deixa eu Deixar aqui Bem certinho Em cima Para ficar certinho Como é que você vai calibrar? O botão Na posição de calibração Cal Eu vou acionar A portadora Pronto Tá calibrado Agora como é que eu vou fazer A leitura da antena? Vou colocar Na posição de SWR No meio Só isso Nem balançou Equivale A estacionária De 1.1 Como que é feita Essa leitura? Aqui no painelzinho Que decímetro Olha só Tem duas escalas Aqui embaixo Que é沒有 transmitido e recebido, uma escala de bar graf aqui pra você se situar em relação a qualidade do sinal que você recebe, que você transmite e aqui em cima é a leitura da antena 1SWR 2, 3 tá vendo? Qual que é a melhor representação que existe pra antena? É essa que você viu aqui se aciona a portadora tá vendo? Acionei o negócio nem balança, por quê? porque é sinal de que a antena que eu tô usando no caso aqui é uma carga fantasma é uma antena fictícia é uma antena que em todas as frequências ela vai dar 1.1, porque ela é uma antena de mentirinha pra laboratório, ela tem até um anticipador de calor pra gente poder fazer ajuste de potência e tudo mais, entendeu? então aqui no caso tá 100% porque é uma carga fantasma mas de repente se a sua estacionária tiver aqui equivale a 1.5 tá vendo? Se tiver aqui equivale a 2 aqui 2.5 aqui 3 alemão, qual que é o nível de segurança? olha só pessoal segundo o essímetro até quase 3 não tem problema não só que 3 de estacionária é suficiente pra queimar o rádio é difícil demais você utilizar um equipamento em todas as frequências que você deseja sem ter perda a não ser que você utilize um acoplador por que isso? porque o acoplador ele vai enganar o rádio ele vai enganar o rádio porque a antena tá assim perfeita porque essa leitura que você tá vendo aqui é uma leitura elétrica o sinal ele é transmitido pra antena se a antena tiver algum problema alguma incompatibilidade vamos chamar assim ele vai devolver pro rádio um pouco de potência o problema não é ele devolver pro rádio um pouco de potência é o fluxo cruzado dentro do próprio cabo de transmissão como assim? é porque você tem um impeditivo um elemento impeditivo você tem lá 10 watts se você perde 30% de transmissão por causa de um pouco de estacionária tá ficando 3 watts retido no rádio não os 10 watts são emitidos só que 3 watts retornam o problema é o movimento de retorno a leitura que você vê aqui é o movimento de retorno e não o movimento de retenção da potência retenção da potência não mostra aqui mostra só o que retorna o circuito ele é assim quanto mais baixo tiver a estacionária menor é o fluxo de retorno se você tem um rádio com 10 watts e a estacionária tá desse jeito aqui sai 10 watts na antena agora se tiver uma estacionária um pouquinho maior vai dar retorno e esse retorno ele vai estragando o tanque final ele vai sobreaquecendo o tanque final então pra você que vai utilizar esse rádio aqui e ele tá chucrutado o que é chucrute de canais? é um esticamento de canais aumentar a capacidade de range de frequência quando você tá com equipamento assim você tem que operar com acoplador porque você vai usar a sua antena cortada naquela frequência que você quer e em dado momento você vai usar outra frequência quando você for utilizar outra frequência se tiver uma diferença de mais de 10 15 canais vai dar diferença de leitura de estacionária e por isso é bom você utilizar um acoplador pra poder prevenir algum defeito que pode dar no seu rádio tá bom? então a leitura de estacionária é assim depois que você leu a estacionária você põe na posição superior e pau na gaita vai brincar meu querido e o seu equipamento tá 100% pronto pra você que quer consertar o seu equipamento antigo quer preparar quer ajustar quer dar um trato nele o telefone tá aqui na parte superior do vídeo envia um whatsapp fala assim alemão eu sou o fulano da cidade tal meu rádio é o rádio tal e eu gostaria de fazer um serviço com você vai ser um prazer te atender tá bom meus amigos fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo e aí